É isso aí rapaziada, mais uma obrinha aí terminada aí, um testezinho, tem uma sala, entendeu? Uma sala com móvel decorado, tá vendo? Tem uma subida da escada, vou mostrar para vocês os quartos agora que já foi feito Os quartos, estamos só na limpeza agora Os quartos ficou chão Aqui é a parede de entrada Parede de entrada, aqui é o quartozinho O quartozinho também ficou beleza A parede aqui em cinza, grafite, que ele escolheu no quarto para colocar E nós temos aqui o teto Os tetos, o banheiro ainda falta daquela limpeza ainda Falta pouco, mas o banheiro também já está pronto Um banheiro grande, um quarto de casal Com o teto pronto E aqui a gente vai para outro quarto, entendeu? Vamos para o outro quarto, o outro quarto é simples, não tem desenho no teto E tem esse banheiro aqui Esse banheiro também que foi feito Esse banheiro com boxezinho, tá vendo? Tudo na medida certa, tudo certinho, entendeu? É isso aí, rapaziada Nunca desiste do seu sonho Não deixe nunca ninguém falar que você não vai conseguir Porque Deus sempre tem o controle de tudo Bom dia Aí já é a frente da casa, tá vendo? Portão, vamos fazer esse muro aqui, um grafiado E assim vamos, entendeu? Aqui embaixo da casa está fazendo um telhadinho Um telhadinho colonial Embaixo da casa já foi pintado, já foi amassado Aí nós vamos agora trabalhar aqui Tá faltando para acabar o serviço aqui É a frente, lá das costas A piscina está aí Vamos fazer essa frente aqui, ó Para não terminar essa escosta aqui Eu mostro vocês o resultado do serviço Ó, vamos grafiar Uma grafa de textura rolo Que eu sou daqui todo Tamo junto